A União Europeia e a NATO trabalham em conjunto para decidirem as medidas de resposta à captura dos três navios ucranianos pela Rússia. Na conferência de imprensa desta manhã, a porta-voz da Comissão disse que esperamos que a Rússia garanta a retomada de uma passagem livre do esteito de Kersh e que os navios capturados sejam libertados. Questionada sobre a possibilidade de serem decretadas novas sanções contra a Rússia, Maia Kostyanich respondeu. Todas as medidas restritivas devem ser adotadas por unanimidade. Você sabe muito bem em que situação estamos no que respeita às sanções em vigor ligadas à Ucrânia e à situação na Crimeia. Ou seja, por parte da União Europeia não se prevê novas sanções. O especialista do Fundo Marshall Alemão, Bruno Letta, defende que a NATO deveria considerar seriamente discutir sobre o aumento da presença militar no Mar Negro. Uma medida concreta seria o envio mais vezes de navios de guerra da NATO para portos de cidades importantes da Geórgia e da Ucrânia para mostrar solidariedade. Já Michael Carpenter, do Conselho Atlântico, recomenda sanções e afirma que os Estados Unidos deviam prestar assistência militar à Ucrânia de natureza defensiva, como por exemplo radares, informação, vigilância, reconhecimento e formação no domínio marítimo, diria missas terrestres, antinavios para a defesa do litoral ucraniano no mar de Azov. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia põe de novo o mundo em sobressalto.